Isso aí galera Estamos aí de novo Saindo aqui do bairro Botujuru São Bernardo do Campo Acabamos de fazer aí o Descarregamento aí da mudancinha da senhora ali Pouquinha coisa galera Estamos aqui na rua Arco-Íris No Botujuru Ao fundo aqui tem uma empresa da Tegma A gente já fez bastante serviço aí dentro da Da Tegma aí no Botujuru Deus abençoe a todos aí da Tegma Satisfação É galera Quase não teve nem móveis ali O carretinho da mulher ali Coitado Só sacola Meme roupa Que ela tá separando do marido aí É duro né Criança pequeno Não é fácil Mas que nem diz o ditado né Às vezes é melhor assim Quando o casal não dá certo Não tem jeito Cada um pra si mesmo Cada um segue o seu caminho né O ruim quando fica aquele negócio de agressão Entre um e outro Aí a coisa fica fé Nós passamos ali agora pela rua Essa daqui A rua de Ângelo De Ângelo Aqui do lado tem um condomínio fechado Aí é o Pera que chama esse condomínio aqui mesmo Cara Deu um branco Onde mora aí o Frank Aguiar Aí Não sei o que Parque pô Me deu um branco Você acredita? Já vim umas duas vezes aí Trazer Trazer material de gesso aí Aí subindo aqui Nós temos um acesso aí Que nós já saímos na vincheta Ali na Perto da entrada do Silvina Ali Olha o Camaro Show de bola Começando a dar uma garoada aí Pior que o tempo por esse lado aqui Ele fica pior Você vai pra São Paulo Não tá assim Olha lá no centro Porque aqui é mais perto de Represa Perto das matas aí Da serra né Essa rua aqui é a rua Avenida Osmar Da Ibert Da Ibert Da Ibert Não sei se aqui é bairro Terra Nova Tem Terra Nova 1 Terra Nova 2 Um negócio assim Isso aqui eu não sei se é Que bairro mesmo que é isso aqui Se alguém souber aí Passa pra nós aí Olha que eu já passei muitas vezes aqui Terminalzinho de ônibus aí O ônibus vai pra Terminal Tietê Sai daqui É terra nova aí Rua Salim Vixi Maria Não sei falar não Que rua doida é essa De nome doida Senhor É terra nova mesmo aqui Tá uma praca ali Na Na guarita ali Dos pessoal do ônibus ali Aqui tem uns pátios grandes Pátio da Volkswagen Aqui é um pátio da Brazum também Lá do direito aqui Olha o pátio grande Tudo vazio Meu Deus do céu Antigamente isso aqui era tudo lotado de carro Lá no fundo tem um pouquinho ainda Senhor Jesus Como deu uma parada Deu uma parada O Brasil Vem nosso Os negócios aí Meu Deus Me livre Esse pátio era tudo lotado Era carreta saindo Carreta entrando Tem que começar a acelerar esse mercado aí De novo Ó Se quiser ir pra Santos Vai direto ali Ó Aí você pega a vincheta aqui Sentido A direita aqui Ó Vai sentido Santos Como nós vamos sentido São Paulo Nós pega pra cá Já sai na vincheta ali também Já tem esse bairro ali ó O morro aí ó Não sei se é areião Montanhão Negócio assim Eu confundo Lá na frente lá Acho que é montanhão Acho que é lá na frente Mais próximo do riacho grande Negócio assim Mas tá tudo perto aí Areião Montanhão Acelerar aqui Que dá pra nós passar Do lado esquerdo aqui Tá o Volkswagen Entrando do lado direito Aqui você vai ir pro Silvina aí Ó Bairro Silvina Concessionária da DAF aí Ó Antigamente era Iveco aí Agora é DAF Aí ó Lado esquerdo aí Os ônibus aí ó Que carregam o pessoal Da Volkswagen Viação Cometa Dominando tudo aí agora Mas parece que eu ouvi falar Que a A Júlio Simões Comprou a Cometa Tô falando aqui Que eu ouvi falar galera Mas não tenho certeza não Positiva Lado direito aqui Aqui tá o depósito Da Casas Bahia Hein rapaz Quando o Samuel lá Era vivo Isso aí era cheio De caminhão Da Casas Bahia Terceirizado tudo Agora ficou só o depósito Mesmo aí Tá agora nós estamos Na via encheta aí Sentindo São Paulo Galera Lado direito aqui Você vai pro centro De São Bernardo Ó Saída 23 aí Você pega ali A rota ali Vai lá pra Santa André Vai lá pra ir por aí Também Vila São Pedro Aqui você entra pra avenida Capitão Casa Lado direito aqui Pega esse viaduto aí Lado esquerdo aí Você vai lá pra estrada Dos Casas Lá pro bairro Jardim P Vila Carminha Ali Aqui a saída 22 Você já vai pro bairro Assunção Pega João Firmino Aí ó Na direita Você vai sentido Centro também Aí sai lá Na Faria Lima Na esquerda Você sobe lá Pro sentido Área Verde Estrada dos Alvarengas Avenida Presidente do Castelo Branco Rockende Nós vamos fazer um caminho Aqui agora galera Que eu vou dar uma passadinha Ali na Ali na casa Ali do primo Ali Do meu irmão Aí nós vamos contornar Esse Contornar Esse viaduto aí Uma passadinha Rápido lá Vamos ver se eles estão Por ali Senão também A gente segue Destino QTH do Sossego Aí nós Entra aqui No 21B Pega aí A rua José Odorize Olha Nós vamos passar em frente A empresa da Scania A portaria da Scania Isso aqui é um acesso novo Que fizeram aqui agora Galera Show de bola Quem vem aí Lá do Demark Machada Santista Quer acessar aí A Kennedy Ali A Castelo Branco Bairro Alves Dias Pode passar por aqui também Olha o céu Como é que tá aí Ó Globiar Vai cair a chuva Vai cair a chuva Só tá só chuviscando Por enquanto Aqui do nosso lado direito Tá o Sem Forpe Sem Forpe é um É um setor aí Da prefeitura Aí das crianças Minhas filhas já vêm muito aí Já Eu não sei o que eles fazem Falar a verdade Aí no Sem Forpe Não sei se é São palestras aí Se é algum tipo de De biblioteca Sei lá Vocês vão passando pra gente aí Que tá ligado Que a gente é meio Meio leigo aí Galera Então é isso aí Aí do lado esquerdo Tudo aí É Scania aí Galera Aí na frente Já tá o símbolo dela Bem ali em cima Ali ó Rodando lá Tem um primo meu Douglas Trabalha aí Abraço Douglas Tem o Meu vizinho Raimundo Também Ele tá prestando Serviço aí Dentro aí Acho que tem Sendo todo De trabalhando aí Dentro aí Abraço Raimundo Deus abençoe vocês aí Meus queridos Abraço aí Rafael A Valda Deus abençoe vocês Vai mudar um Gente boa Hoje ele não deve Tá trabalhando Vai saber né Vai ser Saindo a direita Aqui ó Você sai na Avenida Kennedy aí ó Sai lá no Piaporinha A direita A esquerda Você sai lá na área verde Como nós vamos Direto aqui Vai tá o Parque dos Pássaros Lá do direito Bem na esquina Aqui com a quinta A gente tá o Clube Mesc Lado esquerdo Aqui tá o Sese E esse prefeito Trabalhou aqui hein Ficou bonito demais Essas pistas aqui Até o Nazaré ali Nossa Show de bola Aqui é a Avenida José Aldorize Aí ó Direto você sai lá Na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco Bairro Alves Dias As casas bonitas Aí no Parque dos Pássaros Só que o Parque dos Pássaros Dá uma caída Bastante viu No começo aí Era bem falado O Parque dos Pássaros Agora tá Já tá meio Procochou já Mas ainda tem Um escadinho bonito aí Aí logo à frente Aí tá o Jardim Belita Salve salve aí A galera do Belita Alves Dias Vila Ferreira Vamos passar ali Pela rua Da minha tia ali Minha tia Lila Esposa do Carlinhos Abraço a vocês aí Tia Lila Carlinhos Giovanni Tem a Rose Abraço a Giovanna Minha sobrinha Filha do meu irmão Giovanna Aí beijão Menina bonita Mais à frente Está a casa Do meu primo Xandinho Aê Xandinho Vanessa Nossa Eu sou ruim Para lembrar Nome É ruim Ele começa a falar Assim Começa a lembrar Ah é Yasmin E Isadora Os filhos aí Do Xandinho Da Vanessa As menininhas Coisinhas bonitas Botaram o radar Ali agora Galera 50 por hora Ali No pé Do viaduto Ali Tem que tomar cuidado Um abraço também Para a Amanda Amanda E o Thiago Abraço O Thiago Está sempre vendo Nossos vídeos aí Thiago Deus abençoe vocês aí Os filhos aí Agora me desculpa O nome dos filhos Eu não vou saber Mas um abraço A todos vocês aí Do lado direito Aqui está a marcenaria Do meu irmão Pé desse golzinho Aí na frente Precisa de imóveis Aí galera Deixa os comentários Na descrição Do vídeo Que a gente passa O contato Do meu irmão Marceneiro De qualidade Esse cara parado Aí na contramão Aqui é a rua Maria João de Deus Eita rapaz Quando era Era molecote Eu brinquei muito Nessas ruas aqui Tinha um terreno De frente do outro lado Ali Minha avó Tomava Minha avó morava ali Tomava conta Do terreno Nossa senhora Quanto tempo Conheço a galera Tudo da rua Aqui É Mudancinha Foi rapidinho 11 horas E 20 minutos Meu primo Mora aqui Na esquina Mas acho que Deve estar tudo Tudo de boa Mas nós vamos Dar uma parada Aqui Um barzinho Colega nosso Aqui Um bar do peixinho Beleza Aê galera Deus abençoe vocês Aí Ficam em paz Obrigado Por mais Essa Até a próxima Tchau 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 Obrigado.